O Antenadoc de hoje já está de volta e nós vamos direto exibir o documentário As Carpideiras, que são aquelas mulheres contratadas para chorar o morto no velório, como se diz por aí. Então agora com vocês o documentário As Carpideiras, do diretor Jader Damasceno. As Carpideiras 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 Toda vida eu gostei Aí logo eu aprendi As Carpideiras As Carpideiras Quando eu ia falar Quando eu comecei As Carpideiras 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 Eu comecei a rezar em velório, eu acho que a minha base foi dos 18 anos para cá. Porque sempre nesse tempo não existia comunidade. Só a comunidade era dos pais com os filhos. Aí naquilo ali a gente foi aprendendo com eles. Aí quando a gente tomou a responsabilidade de comunidade, aí a coisa melhorou mais. Porque aí nós se dediquei mais um pouco. Ó Mestre, fazei o que procurei mais, consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar sem ser amado. Pois é dando o que se recebe, é perdoado o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive para a vida eterna. Dentro da origem das capideiras, aqui na sua origem portuguesa, Como era feito aqui no Brasil. Nesse sentido elas são verdadeiras. E isso se trata de um choro de verdade. Que vem da alma, que vem de dentro. Do sentimento que ali está sendo expressado. A emocionalidade provoca o surgimento das lágrimas. O abafamento da voz. Agora, no nosso caso aqui, Eu vejo que essas mulheres, elas eram verdadeiras. Ainda são também verdadeiras. Porque uma criança que nasce, que adoece, Ela se torna filho adotivo daquela carpideira, daquela rezadeira, Daquela pessoa que suplica a Deus um milagre por esta criança. Para que não morra, para que não cause o sofrimento maior. A pobre mulher, cujo ganha-pão é subir as encostas E correr léguas-te enfim até ao suajo Para receber o correio da gente da terra Tinha sido avisada do que pretendíamos. Agora, porém, teimava em não chorar. Que não choraria que já da última vez, há mais de dez anos, Tinha chorado contra vontade para este mesmo senhor estrangeiro Que guardou tudo numa caixa e levou para Lisboa. Portanto, que não choraria por mais que se lhe pagasse. Mas como não chorar, quando a vida é esta e a dor é paga? Ai, mãe, de coração, rei que vai Ai, rei que vai Ela fica presa no mundo, mãe Ai, rei que vai Choraste, mulher, choraste E recebeste o salário das tuas lágrimas E agora foges por entre os espigueiros Que guardam os poucos bens daqueles que tão pouco têm A melopeia, na sua expressão simples, constitui um exemplo raro entre nós de canto da morte Embora não possuindo as qualidades que fazem deste canto na Córcega, na Sardanha ou na Grécia O género musical talvez mais significativo da tradição destes povos Tanto pela forma a um tempo rigorosa e livre Como pela elevação dos sentimentos traduzidos em versos de uma pungente beleza Todavia, as pressões como estas da nossa carpideira Levem-me consigo, iremos os dois no seu caixão São comuns a todos estes povos O Brasil tem uma mistura híbrida Essa mistura híbrida começou pelo Nordeste Então, a gente é resultado da mistura dos mouros Que os portugueses já tinham esse contato com esse povo de origem islâmica Lá na Península Ibérica E as carpineiras terminaram sendo resultado de um pouco de tudo De um pouco da cultura portuguesa, da religiosidade Um pouco do canto dos mouros Um pouco da vivência dos italianos Um pouco da religiosidade exacerbada dos espanhóis Porque se tem um povo que era religioso na Península Ibérica Eram os espanhóis Nós absorvemos muito dos espanhóis Porque eram os vizinhos portugueses E, obviamente, por ser vizinho Plasmou-se aqui no sertão Muito da tradição espanhola Entre elas o canto Essa ideia da igreja cantar Essa ideia da igreja viver intensamente cantando De uma maneira didática E de uma maneira mais fácil Assimilar as passagens bíblicas E assimilar a vivência da igreja Como um todo pautado na vida de Cristo É o canto E o canto não é só uma tradição portuguesa Ela é essencialmente uma tradição espanhola Visto que, durante 80 anos, praticamente Portugala foi administrada pela Espanha E foi um momento muito interessante Para que os portugueses absorvessem a ideia do canto E trouxessem para o Novo Mundo Então, quando o canto se fez presente No Novo Mundo, nas terras do Piniquins Que é o Brasil Essa tradição terminou perdurando até os dias atuais Vamos rezar este planto O canto da Virgem Maria Na hora da nossa morte Que ela seja a nossa guia Tem de misericórdia Ai Senhora Tem de misericórdia Ai de nós Tem muitos velórios que a gente vai Ai então se a gente pede o dono da casa Para saber se pode rezar Porque hoje em dia A maior parte é crente Os crentes não acreditam e rezam Aí a gente tem que pedir permissão Para saber se pode rezar Com aquele enfermo Se puder rezar, a gente pode rezar Se a gente não puder, a gente para, não é? Não reza Não, é porque os evangelhos não gostam de rezar Eles não gostam de cruz Eles não gostam de Maria E a gente, quando está no velório Que termina Que vai rezar A primeira coisa que a gente Agradece primeiro a Deus E depois a Maria Que é a mãe de Jesus Mas os crentes Eles não acreditam Que Maria seja a mãe de Jesus Ele diz assim Que Maria é como qualquer uma senhora dessa Você acha que seja? Não Não, né? Que eu acredito que não 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 Na realidade, o que a gente pode observar é que tudo isso está ligado a uma religiosidade muito profunda, muito nossa. Por exemplo, o Eras surgiu, a sua história surgiu intimamente ligada à história da Igreja Católica na região. E essa Igreja Católica foi se disseminando pelo interior dos sertões de dentro. E isso foram criando os aspectos da religiosidade popular, aquilo que fala o coração do povo. Então, sem dúvida, todo esse processo que a gente pode colocar aqui é um processo também comunicacional, porque é uma espécie de comunicação popular, as carpideiras estão dentro desse processo, porque elas transferem para o popular a sua ideia de fé, a sua ideia de crença, a sua ideia de Deus. São elas, em vez, por exemplo, em algumas comunidades, não tem o sacerdote, ou não tinham. Eram elas que faziam, até mesmo as chamadas passagens, as incelências naquele momento. Então, eram elas que faziam. Porque os sacerdotes, eles não tinham como dar conta de uma extensão enorme. Eram muitas desobrigas. Então, elas faziam esse papel. É por isso que a mulher é muito importante dentro da religiosidade popular e também dentro da Igreja Católica. As carpideiras, elas ficaram como que a fonte básica nas comunidades. Elas que passavam a fé através da oração, através das excelências que cantavam, dos benditos, das novenas, do terço. Elas que irradiavam isso e levavam mesmo ânimo dentro de cada pessoa. As carpideiras, as benzedeiras, as parteiras. Pessoas que estavam presentes dia a dia na vida da comunidade e tinham um papel de muita confiança por parte do povo. Eram as pessoas que, de fato, levavam este ânimo de fé à população. É interessante que quando a gente chega num velório, as pessoas estão bem caladas. Por que calar? Por que silenciar? Respeitar o morto? Se ali não está mais escutando nada. E as carpideiras, elas vêm, na verdade, trazer o canto. Como se aquele canto levasse até Deus uma mensagem de que aquele morto precisa entrar no reino celestial. Pecador que dorme, um sono tão forte, ou será o sono da perpétua morte? Chama por Jesus e a Virgem Maria, dois anjos a teu lado, na tua companhia. Aí continua até sete anos. A gente canta e quando chega nos sete, aí para. Bem, quando eu cresci um pouco, que eu peguei e conheci as coisas, que o povo gosta de me chamar para a velória, para rezar. Nós rezamos até de manhã, se for possível. Tem lugar, né? Porque tem gente que não gosta de rezar. E agora o povo não reza mais. Um diz, eu não gosto de rezar. Outro diz, eu não sei rezar. Tem reza que a gente reza, o povo chora demais. Chora que dá ataque. Há poucos tempos mesmo morreu um sobremeio. Agora não teve reza, porque em cidade não reza, o povo não reza mais. Quando falece, que a gente pode ir assim, no velório, a gente canta às vezes, né? Às vezes não, porque às vezes morre um evangelho que a gente não vai cantar. Às vezes os familiares já têm outras pessoas que já rezam diferente e a gente não vai se imprometer também, né? Mas quando a pessoa aceita a gente rezar assim, a gente reza. Mais velho a gente passa para as pessoas, mas o que não faz é aprender. Porque as pessoas mais velhas vão tudo já falecendo e os mais novos não aprendem. Como tem muitos que sabiam rezar uma pessoa e agora não tem mais. Porque os que sabiam já morreram. E fica difícil. Porque o povo é um pessoal hoje, não tem mais, não tem mais, não tem mais saber de rezar. É que eu sei rezar aqui, que eu estou rezando aqui, é da antiguidade, né? Do tempo que o povo, dos bestos, dos bestos. Sempre a gente passa, não é? Estamos estudando para ver se segue, mas é... Só que os que a gente passa, a roda de São Gonçalo mesmo, nós passemos para o filho de Madre Alisa, para a Nilton. A tradição que ele já estava puxando roda bem, mas aí foi embora para São Paulo. Aí esquece. Aí esquece das coisas. Eu tento, né? Eu tento passar, mas é difícil as pessoas querem. Tem uma filha minha que ela está morando em Brasília, que ela também sabe rezar como eu. Gui, minha mãe passou para mim, Gui e Minto passou para minha filha. Nós nunca ganhamos dinheiro nesse ponto aí, não. O que nós fazemos é de lhe espontânea vontade, foi uma coisa que é dom. Até aí roda, roda de São Gonçalo, muita gente só tira ela pago. É, pago. Nós dançamos a roda de São Gonçalo. Dançava. Mas nós nunca busquemos a roda de São Gonçalo de pagamento. Nunca. Não jantar em tudo? A correr não cobre não, porque é coisa de rezar com os difuntos. Foi possível nós rezar até de manhã, mas só muito obrigado. Não é para acontecer a pessoa cobrar alguma coisa de alguém. Isso a gente faz de coração. Então, se a pessoa gostar, chama novamente. Se não gostou, fica por isso mesmo. Às vezes eu não cobro, que jamais eu vou cobrar para rezar um texto, mas as pessoas ficam agradecidas e eles me agradam sempre. Toda vez que eu vou, as pessoas me agradam. Eles dão dinheiro, às vezes dão comida, arroz, feijão, o que tem em casa, galinha, já ganhei muito, mas mais dinheiro. Rezei o sétimo dia de uma mulher ali, o rapaz me deu cem reais. Eu não cobro, mas me deu, eu fico agradecido e recebo. Mas qualquer pessoa, qualquer hora do dia ou da noite que precisar, que me chamem, eu estou presente para rezar. Não tenho instinção por nada e nem cobro. Qualquer hora eu estou pronto para rezar o texto. Qualquer hora eu estou pronto para rezar o texto. Maria, valei-me, Maria, valei-me, todos são os devotos, vinde e socorrei. Olhos piedosos, Jesus amoroso, doce mãe, ternura, terna mãe, vou ver. Oh, terna, terna mãe, vou ver. Olha, as carpideiras para a vida religiosa no Nordeste, eu vejo que teve e tem ainda, mas teve um papel importantíssimo, sobretudo naquele período da Revolução, quando depois de 64, que o governo da época praticamente fechou todos os ambientes de formação e reduziu o papel da igreja, o papel dos padres, bispos, religiosos aqui no Nordeste? Porque na realidade a gente observa que durante a ditadura militar é um período muito difícil, uma era de chumbo para nós brasileiros. Então, as mulheres, elas tomaram uma iniciativa melhor, primeiro porque foi um período em que se estava em voga no Brasil a chamada teologia da libertação. Então, se trabalhava muito as questões sociais. E também foi nesse período em que aconteceram vários movimentos importantes, onde as mulheres passaram a ter uma certa evidência na sociedade. Então, os homens geralmente ficaram mais preocupados com as questões políticas, sociais, e as mulheres, elas entraram, elas vieram para esse contexto, esse contexto de fé. Ou seja, trazendo para a igreja esse lado feminino, esse lado mulher de ser. E elas, por exemplo, hoje elas são a maioria na igreja. Existe até uma ideia de que no futuro elas só não vão celebrar, mas elas vão estar dentro da igreja. E fora da igreja também, nas comunidades, nos assentamentos, fazendo todo esse processo. São os textos que acontecem para os difuntos, são novenas, são festividades comunitárias do divino. Quem é que está coordenando tudo isso? São as mulheres. Nesse período aí da revolução, quem sustentou a fé na vida desse povo foi exatamente essa gente. Mulheres fortes, mulheres destemidas, mulheres animadoras da fé, marcadas pela dimensão da espiritualidade. Pessoas que levavam a novena, o terço, a oração, bezendo crianças, eram essas pessoas. E as carpideiras tinham um papel importantíssimo dentro de tudo isto. Chamai carpideiras e venham, e enviai por aquelas que são hábeis e se apresentem. Dê-se pressa, principiem o lamento sobre nós, destirem lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras se alaguem de rios de água. Por quê? Esta voz de lamento se ouviu em cima. Ouvi, pois, mulheres, a palavra do Senhor, e recebam os vossos ouvidos o discurso da sua boca. E ensinai a vossas filhas o lamento, e cada uma a sua vizinha o pranto. Dê-se em mim o descanso, repouso eterno, e brilhe para ela o descanso em paz. Amém. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tema, chega adiante, não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. O que é que sustenta o sertanejo? O que é que sustenta toda essa religiosidade popular, essas manifestações que vêm do povo nessa região, ligadas à fé? É justamente isso, a fé. A religiosidade, a crença em um Deus, que tudo pode, e que mesmo com as dificuldades da vida, com a seca, com a miséria, com a fome, eles não descansam e não esquecem de que Deus está do lado deles. A religiosidade do homem, da mulher nordestina, terminou sendo uma das maiores marcas para que eles possam existir aqui. Hoje, o Nordeste é caracterizado, Brasil lá fora, por a pobreza, pela miséria, pela seca. Então, a substância existencial para que eles permaneçam aqui, que eles vivam aqui, é a fé. A fé em melhores dias, a esperança de que um dia as coisas vão mudar. E não é algo que surgiu de uma hora para a outra, é algo que já vem das mais distantes gerações. Hoje, eu vejo ainda esta importância, porque, afinal, nosso Piauí ainda é uma zona muito interiorana, embora já tenha um papel da mídia que avança, mas a credibilidade dessa gente na vida do povo ainda é muito grande e exerce um papel muito grande também na vida da população, sobretudo na zona rural, nas periferias da cidade ainda também, mas na zona rural com maior intensidade. A gente não pode falar de cultura somente como algo extremamente inalcançável ou algo para alguém ver, para turista ver. Na realidade, aquilo é a própria vida delas. Se elas deixarem de fazer aquilo, se aquela comunidade que vive aquele processo deixar de fazer aquilo, na realidade eles deixam de viver, porque é a própria vida. E a maneira de manter é justamente incentivar. Por exemplo, documentários como se propõe a fazer estudos de pesquisa de antropólogos, de jornalistas, de historiadores, e isso faz com que, ao mesmo tempo, haja um registro, mas incentive que essa cultura continue existindo. Eu tenho medo de se um dia eu precisar, não tem quem reze para mim. É assim que eu tenho medo. É a fé, é quem cura, não é ler. Quem cura a gente é a fé. Porque às vezes tem gente que diz assim, falando, reza nesse menino, mas não tenho fé não. Não adianta. Porque tem muitos que não têm fé nas coisas. E a fé é quem cura nós, é a fé, não é? O alimento do nosso corpo é a comida, e o alimento da alma é a reza. A gente só pretende parar quando nós falecemos, viu? Porque a gente morrendo acabou-se. Nós nunca vamos passar para a lei de crente. Aí a gente peleja com os novos para aprender. Para quando a gente morrer, ficar aquela pessoa, dizer, ah, é da dificuldade, é da dificuldade, é da dificuldade com o fulano. Mas só que os jovens não querem aprender. Às vezes, quando a gente não está com raiva, a gente pede ela para morrer, né? Mas aí quando a gente está assim, tranquilinho, que a gente imagina na morte, a gente fica assim com medo. Mas agora não tem jeito, se ela vier mesmo, mata mesmo. Mas tem gente que pede logo a morte, se ela tivesse morrido. Eu não vou mentir, não. Até um tempo atrás aí, eu chorava com medo de morrer de um jeito. Mas quando eu vi que não é só eu que vou morrer, é todo mundo que vai morrer, eu lembro. Lembro sim, porque eu acho que morrer não é bom, não. Porque a morte nós temos por certo. Não adianta ter medo, não. Mas todo mundo tem medo da morte. Pode se temer, mas no momento, no momento, é uma partida que aqui, nós estamos aqui só uma passagem mesmo. A vida para sempre é lá com Jesus. Na circunstância da vida que estamos hoje, é melhor rezar do que praticar outros males. Não é? Porque rezar, para mim, eu digo assim, se eu rezar, eu acho que Jesus está me ouvindo, está me entendendo, o que é que eu estou pedindo, que eu tenho certeza que Ele me ouve. É preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. Os homens começam com medo, coitado, e terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. É medo. Medo de muitas coisas, do sofrimento, da solidão, e no fundo de tudo, medo da morte. Pobre homem feito de carne e sangue como qualquer outro, e como qualquer outro, abandonado na hora da morte e do sofrimento. Tenho meu anjo da guarda para andar junto comigo, para me ajudar a vencer batalhados inimigos. Tenho meu anjo da guarda para andar junto comigo, para me ajudar a vencer batalhados inimigos. alma, alma, alma de nosso Senhor, rogai a Jesus por ela, nos perdi nosso Senhor. alma, alma, alma de nosso Senhor, rogai a Jesus por ela, nos perdi nosso Senhor. do sofrimento. ismanto amor, alma, 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 alma de nosso Senhor, E o programa Antena Dock do dia 31 de dezembro de 2015 Está chegando ao fim E lembre-se, o último dia do ano não é o último dia do tempo Outros dias virão Para você que está nos assistindo, um feliz 2016 Tenha um ótimo Réveillon E eu te espero amanhã, dia 1º de janeiro de 2016 Às 7 horas da manhã, aqui na TV Antena 10 Com mais um Antena Dock Ótimo dia para você e até amanhã Tchau! Tchau!